Fala aí pessoal, para mais uma missão do vídeo do detonado GTA Vice City, missão hoje é senhor, sim senhor. Essa missão é muito chata, eu tenho que roubar um veículo militar que está sendo exportado na outra cidade, na outra ilha. Mas é muito chato, porque como é militar né, tu quer negócio acima de você. Vamos ver se eu consigo um carro forte, um carro melhor do que esse, esse aqui faz produtos em qualquer porrada. Pendeu um carro? Vou tentar passar nesse carro aqui, mas é difícil essa missão. Se eu não conseguir ver esse carro, vou ter que tentar com o tanque mesmo. Se eu não conseguir ver esse carro, vou ter que tentar com o tanque mesmo. Se vocês perguntarem como que eu vou achar um tanque, eu não tenho mesmo. Pra achar um tanque, tem que chegar no nível 6 que vai vir tanque da polícia. Mas, eu vou ter que fazer um negócio que no detonado faz, que é usar macetes. Se isso eu vou ter que fazer isso, o nome do macete do tanque é Panzer. Porque vocês vão ver o porquê que eu preciso de... Muito melhor eu fazer de tanque essa missão. Eu vou lhe pegar o carro forte, sabe? Vou tentar com o carro forte. Eu só tenho que matar todo mundo. E todo mundo está com uma arma, que porra. Olha, eu vou te apelar aqui, olha. Vai todo mundo se invadir mesmo. E o que eu falei? Aqui. O arbonate não vem de lança rojão. Se não, euиса com lança rojão aqui. Olha. Sai do carro não? Olha, meu sangue. Olha, meu sangue. por que pra cá não tem nenhum sangue então é esse carro aqui vai tropeando todo mundo o cara tá vendo sai desse carro sai do carro ele não sai do carro só se eu mata todo mundo que adeus e aí O Cidade de Segurança! Portanto, o Cidade de Segurança! Tem um ataque! Eu vou sair daqui! Olha! Eu vou sair daqui! Temos um ataque! I'm slipping! O que é o tanque? Tem uma arma no tanque! Próximo! Ele vai sair daqui! Próximo! Controle! Vai ser um negócio de autodestrução Se aquilo encheu O tanque vai explodir E já era a missão Então seja rápido para chegar no local Mas está meio perto Não tem nenhuma preocupação Vai para fora Pronto Missão concluída E essa missão vocês viram como é chata Como é difícil Meu sangue quase foi embora Se não fosse o colete eu já tinha morrido Olha os haitianos Bem pessoal esse vídeo fica por aqui Obrigado por assistirem Tchau Tchau pessoal Tchau 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 Tchau